11 horas e 16 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade. E por falar em comunidade, vamos falar em denúncia. E a denúncia de hoje vem lá do Santa Itelvina, na zona norte da cidade. Lá o problema é de infraestrutura, mas não é um problema só não, são vários. É infraestrutura, é ponte que está ameaçando desabar, é uma série de reclamações que os moradores do Santa Itelvina já estão cansados de vivenciar e trazem para a gente, para a gente intermediar junto com os poderes públicos, essa solução. Vamos tentar. Zona norte, Santa Itelvina, a denúncia da comunidade na tela do agora. Essa é a Travessa Genipapo. No bairro, ela é a única que ainda não recebeu asfalto. A viatura da polícia deixou de passar na área e a coleta de lixo também não é realizada. Moradores colocaram cascalhos nos buracos para tentar amenizar a situação. A coleta de lixo não passa, né? E a viatura não passa também, porque não tem asfalto, não tem como passar, porque eu moro aqui há 12 anos já, né? E nunca o pessoal asfaltou nada aqui. Joga algumas coisas aqui, mas depois some e só aparece num dia de eleição. Por causa da falta de asfalto, quando chove, o local também alaga. A segurança praticamente é como todos os bairros, né? Não tem aqui, é pior porque não tem como passar, né? A viatura, o policiamento tem como passar. É assim, desse jeito aí. Como o local não tem área de lazer, a lama que fica no local preocupa as mães, porque as crianças brincam no meio dessa sujeira. Eles, no caso, se ferirem, né? Às vezes brincam descalço, aí eles ficam correndo para um lado e para o outro, aí a lama, eu acho que não tem asfalto, né? E devido a não ter asfalto, eles não tem outro espaço, não tem outra coisa para fazer, eles brincam. Inclusive, eu que tenho uma neném com necessidades especiais, né? A gente não dá para andar de cadeira de roda com ela aqui. Para ir levar ela no colégio de manhã, se não tiver um carro, a gente não anda, porque, além de não ter asfalto, pensou uma cadeira de roda, como que tu vai conduzir uma criança? Outra dor de cabeça para quem mora por aqui é essa ponte de madeira. É por ela que a dona Jussara passa todos os dias para ir até a parada de ônibus mais próxima. Aqui era para ser uma rua, mas até agora nada. Só o mato que cresce cada vez mais no local. O asfalto vai até ali na outra rua, quando chega para cá não tem asfalto, dizem que vão fazer outra ponte e não faz. E a gente depende muito dessa ponte, porque dá acesso a essa outra rua, que tem uma parada de ônibus na principal. A defesa civil que vem aqui quando alaga, só essa situação também. A prefeitura, a gente já fez abaixo-assinado, faz, como eu lhe falei, faz asfalto na outra rua, mas quando chega aqui na Travessa Genipapo, eles não fazem nada. E essa ponte foram vocês mesmos que fizeram? Sim, foi o vizinho dessa casa aqui, dessa esquina aqui que fez. E se ninguém vier fazer, vocês vão ter que fazer uma outra, é isso? Com certeza. Aí ele pede colaboração e a gente que ajuda ele a fazer. Os moradores pedem ajuda das autoridades para que pelo menos um desses problemas de asfalto, buracos, segurança e alagamento seja resolvido. Por que a gente bate tanto com infraestrutura? Porque a infraestrutura tira a qualidade de vida das pessoas. A infraestrutura não torna só a rua feia, não faz a rua ficar feia só. E não faz a rua ficar com sujeira ali em cima, não. A infraestrutura tira o acesso, o acesso a um policiamento, porque eles disseram aqui que a polícia não pode passar. O acesso a uma rua limpa, porque o carro coletor de lixo também não passa para juntar o lixo. O acesso a quem tem deficiência. Olha só o que a dona Lúcia traz para a gente. Olha só. E eu tomo a liberdade de chamá-la de Lúcia. O nome dela é Vander Lúcia, parece. Então eu tomo a liberdade de chamá-la de Lúcia. Olha só o que ela traz. Ela tem uma filha com necessidades especiais. E nem tem que andar com a cadeira dela por ali não, porque vai quebrar a cadeira toda. Eu não sei se a senhora ganhou a cadeira ou comprou a cadeira, mas a senhora vai estragar a cadeira dela toda. Porque ali não tem nenhuma estrutura para trafegar nem a pessoa a pé. Imagina uma cadeira de rodas para estragar a cadeira da sua filha. Então a gente traz aqui um monte de uma série de reclamações que todas elas acabam numa vala comum. Ausência total de dignidade, de dignidade da pessoa humana. Isso aqui não é qualidade de vida. Isso aqui não é saúde. Isso aqui não é segurança. Isso aqui não é acesso a quem tem deficiência. Isso aqui não é acesso ao lazer. Olha o que a moradora veio dizendo. A moradora está dizendo aqui que as crianças brincam em meio à lama. Porque não tem lazer, não tem uma praça, não tem uma quadra, não tem nada disso ali no Santa Telvina, Zona Norte, nessa Rua Genipapo, ali nas proximidades da Rua Genipapo. E os moradores não estão nem preocupados com isso. Eu garanto, a preocupação deles é justamente a falta de qualidade. É conviver com o lixo, conviver com as doenças, conviver com essa sujeira toda que a gente está presenciando aqui nessa matéria que a Priscila Mello foi lá e fez. Olha só o que é isso. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles estão dizendo que estão fazendo trabalhos na Rua Mangueira e nas ruas adjacentes e que a Rua Genipapo está na programação de obras. Só que eles estão fazendo um serviço de drenagem profunda em outras ruas ali nas laterais, como a gente está trazendo para você, mostrando para você aí essas informações que a Secretaria Municipal de Infraestrutura trouxe e está dizendo que mesmo o mesmo trabalho vai ser realizado nas ruas Aurora e Suma Uma. Obras de asfaltamento também estão em andamento no bairro, nas ruas 7 de Maio e Passarinho. E a situação da Rua Genipapo já é de conhecimento da Secretaria. E neste momento está sendo realizado um estudo topográfico da área para o início das ações. A gente espera que esse estudo, esse levantamento, essa fiscalização, tudo isso aconteça muito rápido. Agora, fazer um estudo topográfico, já são 12 anos, o morador veio dizendo aqui, são 12 anos que eles enfrentam essa situação. Isso me deixa muito triste. Isso aqui me deixa triste. Ver morador fazendo cota para fazer um trabalho que quem tem que fazer é o serviço público. Estamos em um período em que o IPTU está na data para pagamento. A gente vai trazer hoje aqui no programa da comunidade ainda que a suspensão do IPTU já foi cancelada e já está valendo de novo a cobrança do IPTU. IPTU é Imposto Predial e Territorial Urbano. Imposto que tem que ser revertido em obras públicas. A gente sabe que o IPTU não é vinculado, ou seja, os impostos não são vinculados. Se você paga IPVA, tem que pegar o dinheiro do IPVA e fazer a rua? Não, não é assim que funciona. Mas a gente está trazendo para você aqui uma problemática que era o dinheiro público que era para ser revertido aqui. E a gente vê aqui toda essa sujeirada, todo esse lixo. Infelizmente a gente vê muito plástico jogado no chão. E aí a gente traz aí essa dificuldade toda porque é aquilo que eu falei no início. Falta de acesso, acesso à segurança, acesso ao carro coletor de lixo, porque o carro não tem condições de chegar aqui. A gente não pode nem dizer que a culpa é do morador. Ah, o morador está jogando lixo na rua? Não, ele vai jogar dentro da casa dele? Vai deixar dentro da casa dele guardada ali? Para juntar rato ali dentro? Mosquito? Sujeira? Doença? Não, não está certo também. Então é um problema que não é o morador que tem que resolver. O morador tem que botar para fora de casa o lixo. Não dá para ele morar dentro da casa dele com lixo. Não dá para ser desse jeito, né? Então é serviço que a prefeitura precisa realizar e precisa fazer o mais rápido possível na rua Genipapo, Santa Telvina, zona norte da cidade. Agora, tem gente que está pegando lixo e dando solução. Tem gente que está pegando lixo e dando destino. E aí a gente vai trazer outra informação para você sobre como é que funciona, o que é a inteligência sendo usada para o bem, né? A gente sempre discute aqui que tem muitas pessoas aí que cometem crimes, que vivem aí uma vida desregrada e desregularizada, perdida, são inteligentes, mas usam a inteligência para o mal. Mas esses alunos aqui que a gente vai trazer para você aqui, alunos de escolas particulares aqui na capital, venceram o torneio de robótica do ano passado e viajaram ontem para Brasília. Eles vão participar da etapa nacional de campeonato e o tema é reciclagem de lixo. Olha só que maravilha. É um pessoal inteligente, todo mundo ali sabendo o que quer da vida e usando isso para o bem da humanidade, para o bem dos amazonenses. Coloca na tela o maior prazer. Aqui o desafio é falar de lixo. A temporada de robótica iniciou em agosto de 2015 e reuniu mais de 4 mil estudantes do Brasil em disputas regionais. 70 equipes foram classificadas. Destas, 7 são do Amazonas. A importância do ensino da robótica nas escolas é despertar nas crianças o conhecimento e gostar de tecnologias, ciências. O destaque fica para as criações robotizadas com soluções para separar, coletar e reutilizar resíduos recicláveis. E quem pensa que a robótica se limita apenas para a área de exatas se engana. Nesta escola, os professores de várias disciplinas se dividem como técnicos das equipes. Consigo dar uma boa contribuição porque o torneio de robótica vai além da questão somente do robô. A gente trabalha projetos de pesquisa, nós trabalhamos outros tipos de valores. Então não precisa ser professor de física ou química. A robótica é levada tão a sério nesta instituição que a disciplina faz parte da grade curricular do colégio. Mas só trabalha nos projetos quem tem um bom rendimento escolar. Caso do Ian Pedro. Porque quando eu comecei a mexer com programação, eu também comecei a aprender o que eu com a arte de matemática. Isso influenciou minha vida bastante porque já é algo mais avançado do que eu estudava. As invenções são grandiosas. Grandiosas vão desde robôs, máquinas e até aplicativos como nesta outra escola particular no distrito de Manaus. Tudo isso é novidade para esses alunos. Mesmo assim, de agosto a dezembro do ano passado, eles criaram a robô Suzy e uma máquina de reciclagem de latinhas. A gente criou essa máquina para fazer esse tipo de conversão desse lixo e transformar isso num tesouro. Um aplicativo também foi criado para ajudar no projeto. Ele ajuda a localizar as máquinas e consultar os saldos dos usuários que depositarem as latinhas. E foram essas criações que ajudaram a equipe garantir o terceiro lugar em um campeonato regional de Legos. E hoje eles se preparam para a etapa nacional. Uma das provas é o desafio da mesa. O robô precisa executar o máximo de missões em 2 minutos e 30 segundos. E a Suzy foi quem garantiu a classificação da equipe. Teve uma equipe lá que estava pontuando tão bem quanto a gente. E quando nos anunciaram na premiação, com o primeiro lugar da mesa, foi orgulho. E as conquistas vão além. A robótica virou paixão e promete virar profissão para alguns alunos que imaginam como vai ser o futuro. Um monte de robô do lado. É o que você gosta mesmo de fazer. As equipes viajaram nesta quarta-feira para Taguatinga, em Brasília, onde vai ser realizada a competição nacional. Olha, isso aqui é o que a gente estava dizendo para você, que eu estava conversando com você ontem. Uma maquininha como essa aqui de reciclar latinha, era para ter em cada supermercado, em cada grande empresa, que tem um volume grande de pessoas transitando e trafegando. Cada latinha colocada aqui, ela é convertida em ponto. E aí você pontuando, você vai ter acesso a cinemas, a peças teatrais. Ou seja, você preserva o meio ambiente e garante acesso à cultura também. Então, preste atenção nisso. Você que é empreendedor, você que é grande empresário, que é dono de supermercado, mantenha uma maquininha dessa daqui no seu supermercado para poder ter acesso, dar acesso às pessoas a ingressos de cinema por meio da reciclagem, trazer consciência ambiental a todo mundo que frequenta o seu estabelecimento e dizer para todo mundo que você tem consciência ecológica e quer ajudar a preservar o meio ambiente dentro do seu ramo de atuação. É importante dizer isso, porque muitas vezes a gente não precisa ir muito longe para fazer o bem no lugar que a gente está. A gente faz o bem aqui com os nossos colegas de trabalho, dentro das nossas casas, no nosso condomínio. Não precisa ser ali grandes expoentes nacionais e internacionais para poder você mostrar para o mundo e interferir na vida dos outros, influenciar as pessoas positivamente. Basta fazer do seu lugar. Se você não consegue ter esse acesso, faça do seu lugar. E os empresários podem fazer isso, botando essa máquina dentro dos seus estabelecimentos e fazendo com que as pessoas pensem ecologicamente. Muito legal essa iniciativa. Parabéns aos alunos que são estudiosos, esforçados, pessoas que sonham, pessoas que realizam e que lutam para poder chegar e ter um futuro brilhante. Parabéns a vocês, viu? São 11 horas e 30 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer informação de polícia para você que está aí? Olha só. Você se lembra de uma notícia que nós trouxemos para você no dia 10 de fevereiro em que pai e filho foram assassinados em um mercadinho que pertencia à família, né? No bairro Adrianópolis, na zona centro-sul da cidade. A gente mostrou, inclusive, para vocês que os dois moravam em Iranduba, né? E foram ali enterrados em Manacapuru. E a gente traz para você que eles viajavam todos os dias para poder vir para o mercadinho. Pois bem, os dois foram mortos num suposto latrocínio. Sabe o que aconteceu? A delegacia de homicídios e sequestros que não dormem no ponto nem nada, com uma equipe motivada e atuante, com o doutor Ivo Martins à frente, sabe o que fez? Prendeu o bandido que matou os dois, pai e filho, no dia 10 de fevereiro. E ele falou, ele falou porque matou. Ele falou porque foi que cometeu esse crime contra duas pessoas lá no Adrianópolis, no mercadinho que eles tinham. Falou e você vai saber o que foi. Solta para mim o que ele disse. Nós entramos lá no estabelecimento, rendemos todo mundo. Eu peguei e levei o pai lá até atrás, lá onde era o copo. Aí chegou lá, estava lá o filho dele e mais uma mulher lá que eu não conheço. Anunciei, mandei ele deitar no chão. Aí ficaram quietos, sentados lá na beira da cama. O pai dele ficou em pé. Aí do nada ele pulou no revólver. O pai do irmão e segurou. E o filho dele pegou e se levantou rapidamente, foi na direção do guarda-roupa. Ele começou a mexer no guarda-roupa lá, tipo, procurando uma arma. Vocês foram assaltar agora? Quando foram? Já foram falando que era por tudo ou nada? Se esboçar alguma coisa, é tiro? Não, não. Não chegamos a combinar isso, não. Nós pensávamos que ia ser tudo certo, tranquilo, que a gente ia pegar e se sair normal mesmo, sem matar ninguém. E a esposa do cidadão? Estava no mercado? Estava, estava. Ela ficou lá no mercadinho, que lá é o mercadinho, e atrás tem um, se encontra, tipo, uma casa lá, um quarto. Aí ela, 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 ela ficou lá na frente, o outro pessoal que entrou juntamente comigo. Só eu que entrei lá pra trás. Isso é fita? Foi fita? Foi fita d'água. De onde veio essa fita dela? Veio de dentro da cadeia. Quem deu a fita dela? Foi troia. Troia? Isso. Troia tá presa. Essa é a participação dessa menina. Quem é essa menina? Conheço ela como Gabi. Ela, ela é o que da quadrinha? O rapaz, ela faz participação nos termos. Geralmente, quando a gente vai, ela faz participação. Ela é acompanhante? É. Ela é mulher de aldeia, quadrinha? Ficante do Troia. Do Troia. O Troia que tá preso, né? Isso. E isso era uma fita d'água. Quanto foi que vocês levaram do comerciante? Eu não cheguei a pegar nada dele. Nós pegamos, o que o rapaz pegaram lá foi uma bolsa lá, tinha 400 reais dentro e uns cartões de crédito. E por isso valeu tirar a vida desse pai, desse filho? Não pegou nada dele. Só pegou a vida. Tu não pegou nada dele. Tu levou a vida do cara, tu levou tudo. Levou a vida do pai, levou a vida do filho. E disse que não pegou nada? Destruiu a família inteira. Acabou com duas pessoas que não fizeram nada pra ti. Não fizeram nada. Estavam trabalhando, tentando sustentar a família, com a vida organizada, trabalhando honestamente. Olha a luta desse pai, desse filho. Eles vinham todos os dias de Iranduba aqui pro mercadinho no Adrianópolis e voltavam no final do dia pra lá. E ele vem de lá dizendo que não pegou nada deles. Só pegou a vida, né? Porque pra ele isso não significa nada. A vida tem importância pra quem tem amor no coração, pra quem tem família. Pra esse homem aqui, o pessoal que é envolvido com ele, a vida não significa nada. Ele podia ter corrido na hora que o pai avançou sobre ele com o revólver, né? Ele podia ter corrido. Vamos embora, vamos embora que não deu certo. Não. Atirou contra o pai e atirou contra o filho. E aí vem dizer que não pegou nada. Isso não é história pra se contar. Isso é história de terror. É notícia de terror. A gente vai trazer mais informações sobre isso. Ainda hoje no programa da comunidade, você que tem do outro lado, a gente vai trazer notícias sobre esse caso que deixou todo mundo chocado, triste. Mais uma vez o roubo, o crime desintegrou uma família. Mais uma vez o roubo e o crime acabou com essa família. Pai e filho morreram no mesmo dia. E a mulher, a esposa, a mãe, ficou com a dor. Só com a dor de duas perdas irreparáveis dentro do coração. 11 horas e 35 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Não se esqueça de participar conosco. 3307-3951 e 3307-3952. Você que tem do outro lado sentado aí no sofá, querendo saber o que está acontecendo na cidade, como é que está aí, quais as movimentações hoje do dia. E principalmente se perguntando, cadê a Priscila Gama? Onde é que a Priscila Gama está? A Priscila vai trazer informações para a gente hoje sobre livros, sobre doações de livros. Ela está lá no Parque dos Bilhares. Oi, Priscila. Bom dia. Bom dia para você, Márcia. Bom dia a todos que assistem o programa agora. Olha, hoje o nosso link, o link da comunidade, melhor dizendo, é aqui do Parque dos Bilhares, da Constantino Nery, né? O lado que fica aqui na Constantino Nery. E o assunto hoje é educação. Desde segunda-feira iniciou aí uma campanha para arrecadação de livros, né? Aqui nesta mesa, olha, alguns exemplares, né? Que já foram doados. Daqui a pouco nós vamos dar detalhes, né? São livros, né, que com certeza vão somar na vida de muitos estudantes da comunidade. E a ideia é justamente isso, arrecadar o máximo, né, o maior número de livros possíveis. Porque no dia 16 de abril vai acontecer aí a segunda-feira do livro, aqui também no Parque dos Bilhares. E eles serão doados para as comunidades aqui aos arredores. Daqui a pouquinho nós vamos dar detalhes de como esse telespectador pode fazer para doar os exemplares. De como a comunidade pode também fazer parte daquelas pessoas que vão receber o livro. Vamos trazer muito mais informações e também vamos dar informações sobre saúde. Daqui a pouquinho eu volto com vocês aí no estúdio. Vamos com a dica da Márcia. Eita, e as promessas de fim de ano? Como é que ficaram, hein? Ainda tá com aquela gordurinha localizada? Então bora acabar com ela? Diga adeus para a gordura localizada com o Imecap e Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu não tava satisfeita com o meu corpo. Tinha pneuzinho, gordura localizada, aquela barriguinha chata que não sai por nada. Mas aí uma amiga minha, que é modelo também, me indicou o Imecap Redutor. Eu tô adorando os resultados. Eu tô muito mais sequinha, os pneuzinhos foram embora. Tomei as cápsulas, tô passando creme e eu não quero que isso volte nunca mais. Viu só? Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadrinhos. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro pra fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Forma Bem. Se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 38 minutos, você que tá acompanhando o programa da Comunidade, o Brasil mais uma vez vive um momento tenso. Um momento de indignação, um momento de tristeza nacional, porque poucos estão utilizando cargos públicos que nós vemos pra eles, através da votação, através do sufrágio universal, e estão fazendo favores para amigos. É isso que está acontecendo, infelizmente, no Brasil nesse momento, mas o Poder Judiciário está de olho, não tá deixando acontecer. E a gente vai trazer ainda nesta edição do programa da Comunidade, como foram as manifestações ontem, com o anúncio de que o Lula seria ministro da Casa Civil, Manaus não dormiu no ponto, a exemplo de várias capitais de estados do Brasil, Manaus também foi às ruas e se manifestou, e se indignou junto com toda a nação. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. A nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa bandeira jamais será...